No âmbito da responsabilidade social do Banco Barclays, estão abertas as candidaturas até 31 de julho para bolsas de estudo destinadas a jovens universitários que frequentem os projetos do Programa Escolhas e tenham em risco a sua frequência universitária. Considerando que a aposta na educação superior é importante para a plena inclusão social, este projeto é alargado a qualquer jovem da comunidade onde o Programa Escolhas atua. Para mais informações, dirija-se aos Escolhas da sua área de residência ou consulte o site programascolhas.pt